E aí galera, olha só a enquete agora da 1 da manhã, a gente vê aqui né, o Vini Gran tá com 19% no canal de YouTube André Gogo, 1.200 visualizações, 19% o Lucas Diabu com 30% e o João Haddad com 51% Já lá no Twitter, o Vini Gran tá com 11% o Haddad 44% e o Diabu 48% no canal de YouTube tá 42% o Haddad, 21% o Vini Gran e 37% o Lucas Diabu E agora a gente vai ver, vou talhar daqui ó, no site 45,99 o Haddad, tô seguindo, 40 o Lucas Diabu e 13 o Vini Gran, 48 o Haddad, 38 o Abu, 13 o Vini Gran, 52 no YouTube o Haddad, 30 o Diabu, 16 o Vini Gran, 18.000 51,22 o Haddad, 33,56 o Lucas Diabu e 15,22 o Vini Gran sendo eliminado aí né, 27, o voto gente é pra ficar tá, é pra salvar, não é pra eliminar não, é pra salvar Então vocês votam um desses dois aqui, porque o Vini Gran já tá quase ó